Encher meus erros naqueles dias Em que eu queria tanto riscar Todas palavras que eu escrevia Já perdi o medo de rasurar Não espero mais o ideal Quem espera faz tudo igual Revi as letras do meu passado Que eu queria tanto apagar E vi que não tinha nada errado Esses pingos meus fora do lugar Cada braço tem o seu papel Branco e preto, cores de um céu Face é frase, incomum Livro é livre, conto é um Encher meus erros naqueles dias Em que eu queria tanto riscar Todas palavras que eu escrevia Já perdi o medo de rasurar Não espero mais o ideal Quem espera faz tudo igual E vi as letras do meu passado Que eu queria tanto apagar Que eu queria tanto apagar E vi que não tinha nada errado Esses pingos meus fora do lugar Cada braço tem o seu papel Branco e preto, cores de um céu Minhas linhas vão além Além das palavras Eu errei Eu errei Glory Eu errei Eu errei Euer Euer Obrigado.